Música A Câmara de Vereadores por meio do vereador Alinho do Sindicato esteve na Rua Gálatas, no bairro do Belém, junto à Secretária de Obras, Luciane Jordão, para verificar as solicitações dos moradores. Na verdade nós estamos na Rua Gálatas, aqui dentro do Belém, na verdade todo Belém, toda Angra dos Ex, vem pedindo socorro, socorro esse, por quê? Porque nós passamos aí quatro anos no governo passado sem atenção nenhuma, não é isso? Então hoje nós estamos aqui dentro do Belém, na Rua Gálatas, junto com a Secretária de Obras, junto com o responsável do SAI, que é o Wallace e sua equipe, justamente vendo o que nós podemos fazer e trazer de tranquilidade e qualidade de vida aqui para o povo de dentro do Belém, principalmente nessa rua que nós estamos, sem pavimentação nenhuma, sem a rede de esgoto, sem a água. Então nós estamos aqui mostrando essa demanda para a Secretária de Obras, para o SAI, para ver o que nós podemos atender aqui a população. Isso é uma população carente que precisa de ajuda. Então o dever do vereador, o dever do poder público é esse, é vir pegar a demanda e tentar agilizar para poder trazer qualidade de vida para o povo daqui. A Secretária de Obras, Luciene Jordão, disse que a Secretaria irá desenvolver um projeto de infraestrutura para o bairro. Nós fomos convidados pelo vereador Elinho para estar visitando aqui o bairro Belém, umas ruas aqui do bairro que estão realmente com problema de infraestrutura e vamos em conjunto com o SAI tentar desenvolver um projeto de infraestrutura aqui para o bairro. Pastor André, que é morador do Belém, falou da necessidade da obra. Eu quero nessa manhã agradecer ao vereador Elinho, o gabinete vereador Elinho, que está aqui conosco na nossa comunidade, realizando a fiscalização dessa demanda que nós temos aqui no bairro. Está muito precária as ruas, necessitando de esgoto, de encanamento de água e ele veio hoje atender aqui. Nós queremos ser grato por isso, nós estamos aqui, sou morador da comunidade e vejo aqui a necessidade desta obra e eu tenho a certeza que esse governo agora presente vai com certeza fazer e exercer esse trabalho aqui que nós necessitamos. Os moradores estão aqui, muitos necessitados, sempre falando e cobrando conosco e nós conseguimos aqui trazer aqui o vereador Elinho, seu gabinete, para poder realizar esse trabalho. Eu espero que o nosso prefeito também estenda as mãos, nos ajude e nos dê uma força aqui na comunidade, porque nós estamos precisando.